Música Voltamos ao nosso Alerj Debate. No programa de hoje a conversa é sobre os 50 anos do início da ditadura militar e o processo de redemocratização. Deputado Freixo falava no primeiro bloco sobre os documentos da ditadura militar. Como é que o senhor avalia o trabalho desenvolvido hoje pelas várias comissões da verdade que estão atuando no Brasil? Não, é fundamental. Eu quero só lembrar que quando a gente fala isso, para os fascistas de plantão, pode parecer um momento vingativo e não é isso. Na verdade é um processo de justiça. Todo povo tem direito à sua história, todo povo tem direito à sua memória. E isso é fundamental para que a gente possa resolver aquilo que a gente falava no bloco anterior, que são os entulhos. Nós não consolidamos um processo democrático, por mais que a democracia evidentemente é uma construção de passo a passo. Quer ver? Só um exercício de reflexão, Luiz. Quantos presidentes, eu sempre falo isso porque eu faço isso com meus alunos, quantos presidentes foram eleitos por voto direto, secreto e que concluíram o seu mandato em toda a República Brasileira? Em toda a República, quantos foram eleitos, votos secreto, direto e que concluíram o seu mandato, que é um processo evidentemente necessário de democracia. O primeiro foi o Dutra, porque toda a República Velha não vale, o período Vargas inicial também não. Depois você tem o Juscelino Kubitschek, não é isso? Depois disso, você só tem o Fernando Henrique Cardoso e aí o Lula. É impressionante, se você pegar toda a República Brasileira, em elementos que são centrais para a democracia, que é você ser eleito pelo voto direto, secreto e concluir o seu mandato, nós temos quatro pessoas agora. Não, o Juscelino. Enfim, o Juscelino concluiu. Dutra, Juscelino, Fernando Henrique e Lula. Quer dizer, é evidente... E a gente espera que a presidente Dilma também conclua. Não, sem dúvida. Mas é evidente que é muito pouco. É evidente que, se você for olhar para uma história republicana brasileira, a democracia é muito frágil historicamente. Então a gente tem que cuidar muito bem dela. E nesse sentido, ter acesso aos documentos, saber o que aconteceu, não é um processo vingativo, não é um processo de fazer justiça contra aqueles... Não, é um processo direito à história, direito à memória. É fundamental termos acesso aos documentos, saber o que foi decidido, quem decidiu, o paradeiro dessas pessoas desaparecidas, quem ordenou, o que aconteceu, que decisões foram tomadas. São documentos necessários. A Comissão da Verdade, eu acho que é um grande avanço. E existe uma Comissão da Verdade nacional. Existem as Comissões da Verdade, que são estaduais e já estão se desdobrando em diversos municípios. Elas têm um efeito, primeiro, pedagógico, que eu acho que é fundamental. Que é fazer a sociedade se mobilizar, debater esse assunto, não deixar os 50 anos do golpe, que é uma data redonda e pode e deve ser melhor aproveitada, passar desapercebida. E está mexendo com a sociedade, provocando... Imagina, esses momentos aqui dentro da Assembleia, inclusive, do depoimento fortíssimo dessas pessoas que viveram o período da ditadura, que foram torturadas. Porque a tortura foi um instrumento de Estado. A tortura foi um instrumento de Estado. E a tortura existe nos dias de hoje. Tem uma discussão que é impressionante para quem não se dá conta do significado da tortura, que muitas vezes é algo distante das pessoas. As pessoas falam da tortura, pensam numa agressão física. Mas o Pelegrino tem uma passagem dele que eu li agora, recentemente, no livro do Cid Benjamin, chamado Graças à La Vida, que é um belíssimo livro sobre a ditadura, do jornalista Cid Benjamin. Ele fala que a tortura é uma das coisas mais perversas porque ela transforma o seu corpo, que é o que você tem de mais íntimo, no seu inimigo. Isso é algo impressionante. Você para para pensar, nada é mais íntimo a você do que o seu próprio corpo. Você imaginar que isso, o seu corpo, vira o seu principal inimigo em função da dor, em função da perversidade, em função da violência. E o pior, porque faz você, muitas vezes, entregar alguém. Faz você se responsabilizar pela morte de alguém. Então, a dor física pode passar, mas a consequência disso não cicatriza nunca mais. Então, a tortura como instrumento de Estado precisa ser debatida, precisa ser vista, precisa ser revista, precisa ser falada sobre isso. E a gente precisa saber quem torturou. A gente precisa saber que instrumentos do Estado foram utilizados para isso e contra quem. Então, isso é fundamental para a gente consolidar a tão desejada democracia hoje. Os senhores veem força política nas comissões da verdade para realmente chegar nesse futuro, como o argentino e o Chile chegaram? Olha só. Primeiro, que as comissões da verdade foram criadas por leis. A comissão da verdade nacional por lei nacional. A comissão da verdade aqui do Estado do Rio de Janeiro também por lei. Eu sou até um dos coautores dessa lei, que custou a ser aprovada, porque aquela direita conservadora, radical, ficou aí impedindo com verificação de coros, etc. Mas estão instituídas por lei. Quer dizer, foram aprovadas pela maioria dos parlamentos. E ela está fazendo, como bem colocou o Freixo, aquilo que a gente necessitava, queria que fizesse. Um resgate da nossa história. Não é o resgate da história no sentido da punibilidade, mas o resgate da história. Porque você pode entender que na luta política, se eu sou um guerrilheiro e estou na guerrilha, e as forças de Estado vão lá e fazem o confronto, tudo pode acontecer. São dois lados se enfrentando. Agora, você não pode admitir, sem trazer isso à tona, o que eu chamo de terrorismo de Estado. O Estado organizado, torturar as pessoas por desconfiança, explodir o Rio Centro para provocar culpabilidades nos setores contra a ditadura, isso é inadmissível, isso é terrorismo de Estado. Se terrorismo é algo abjeto, que fará um terrorismo de Estado? A Comissão da Verdade, então, precisa revelar isso. E como até alguns segmentos da mídia estão fazendo a sua autocrítica, não é porque apoiaram o golpe de 64 na sua nascente, não. Apoiaram os 26 anos. Porque o golpe, quando aconteceu, até tinha 60% de apoio da população. Mas depois teve um golpe dentro do golpe, que gerou 26 anos de regime de recessão. Então, se a mídia também está fazendo essa autocrítica, por que as Forças Armadas também não podem fazer essa autocrítica? Pode. As Forças Armadas prometeram recentemente colaborar. Os senhores acreditam que... Isso está acontecendo por quê? Porque as comissões, na verdade, estão funcionando. O tema está sendo debatido. Então, não é um saudosismo histórico, você está revendo 50 anos de golpe, não. É você querer trazer à tona o que, na verdade, aconteceu nos subterrâneos, o que foi esse terrorismo de Estado, até para que isso fique como uma alerta, como um salvaguarda, para que isso não venha mais passar na cabeça das pessoas. Deputado Freixo, como o senhor vê essa proposta de cooperação das Forças Armadas? Com muita desconfiança. Para falar a verdade, foi pego de surpresa. Tomara que isso seja sincero. Tomara que seja honesto. Mas não tem sido essa a postura da cúpula militar brasileira nos últimos anos, quando o debate sobre a lei da anistia, quando o debate envolve as comissões da verdade. Pelo contrário, as resistências são muito grandes. Tomara que algum segmento desse pensamento militar brasileiro possa ser movido por essa autocrítica e pela necessidade de fortalecimento da democracia. É bom lembrar que o golpe civil-militar de 64 foi uma disputa de projeto de poder. Isso não foi um desvio de alguns militares inconsequentes. É evidente que não, até porque basta olhar para a América Latina inteira, como eu já falei. Isso também via lá do tenentismo também. Exatamente. Você tem uma disputa de projeto de poder. É evidente que você tinha uma corrente do desenvolvimento de um nacionalismo estadista, muito marcado pelo trabalhismo. A figura do Jango era, naquele momento, a mais expressiva. Um governo com grande aceitação popular, com propostas que não eram propostas comunistas, como surgiu na acusação do golpe. Eram propostas de reforma. E você tem um outro lado desenvolvimentista dependente, que gera o golpe, que é uma disputa de projeto de poder. Tem financiamento das embaixadas norte-americanas em diversos países, financiando golpes. Então você tem uma disputa de... As reformas não poderiam passar. Então você tem um projeto que leva o Brasil a ter concentração de renda, concentração de terra e endividamento do Estado. São consequências, são talvez os piores entulhos que a gente consegue, lamentavelmente, carregar até hoje. Essa disputa desse projeto não está mais em pauta. Não tem um projeto hoje que necessite de um golpe militar para ser... As disputas de projeto hoje se dão no campo da política, no campo da democracia, com toda a fragilidade que a nossa democracia tem. Então não tem porquê você não ter direito e não ter acesso à memória. Gostaria de falar um último assunto no nosso debate. É a lei da anistia. Os senhores acham que ela deve ser revista? Olha só, a lei da anistia aconteceu num momento histórico, que era o momento da abertura. De você sair do período ditatorial e entrar num período democrático. Por isso que era o grito das ruas, era anistia ampla, geral e irrestrita. Então, teria que ter nos dois campos. No campo daqueles que foram, por exemplo, da esquerda para a luta armada e do campo dos ditadores militares e civis que estavam lá de plantão durante os 26 anos. Esse foi o objetivo. Não se entrou no nível dos detalhes. Os grandes ditadores e chefes que comandaram esses 26 anos de ditadura, a imensa maioria, em linguagem popular, já tocou para subir. Mas não subiram, desceram. Porque quem foi ditador não pode ter subido, só pode ter descido. Sob um ponto de vista metafísico. Mas já tocaram para subir, quer dizer, já morreram. Ainda tem alguns espaços remanescentes dessa época. Até positivamente. Porque tendo, são esses que começam a revelar as atrocidades que aconteceram naquele tempo. Então, se você for entrar num processo de constituição, de processo criminal, com a lentidão da nossa justiça e as diversos segmentos recursais que foram criados exatamente para se livrar do entulho da ditadura, Esses poucos que restam também já vão ter morridos até a data do julgamento. Então, eu acho que é um embate muito grande para muito pouco resultado específico. Eu acho muito mais interessante é a revelação e a condenação no seio da sociedade. Esse é o meu ponto de vista. Por outro lado, tem um efeito simbólico também muito importante. Porque a lei da anistia, feita no final da década de 70, ela evidentemente é feita por quem está no poder, são os militares. E ela é feita fundamentalmente já pensando que num processo democrático, até porque tinha luz do que acontecia no restante da América Latina, tenta com o principal objetivo anistiar os torturadores do Estado. Tenta anistiar a violência do Estado, os crimes cometidos pelo Estado. Esse é o grande objetivo da lei da anistia, até porque, para quem foi para a luta armada, a condenação já estava dada. As pessoas foram mortas, as pessoas foram torturadas, as pessoas desapareceram. Todos perderam? Tem condenação pior, foram já condenadas. Condenadas ao que há de pior, ao que há de mais violento. Então, a lei da anistia, evidentemente, é uma lei para beneficiar os torturadores de uma política pública de Estado de tortura. Então, nesse sentido, é importante ter a coragem de rever, não no processo vingativo, não no processo de levar à cadeia quem, enfim, boa parte já morreu, mas de chamar a atenção para a responsabilidade pública de quem fez isso, até para que nunca mais venha a acontecer. Obrigada, deputados. Foi ótimo o debate. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, você pode acessar o site www.tvalerge.tv Ou então, mande sua mensagem para faleconosco.tv Até a próxima. TV Alerge, canal do povo fluminense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho